A mais longa estrutura já construída pela humanidade, símbolo de toda uma cultura e uma das sete maravilhas do mundo moderno. No episódio de hoje, vamos ver a história da Grande Muralha da China. Sua construção teve início quase três séculos antes de Cristo, durante a Dinastia Han, quando o imperador Qin Xinhuan, para proteger o reino recém-unificado da China, decide que o seu território grandioso deveria ser protegido por uma grande barreira física. Do contrário do que muitas pessoas pensam, a Grande Muralha da China não é uma estrutura linear e contínua, muito menos feita única e exclusivamente de grandes blocos de pedra ou tijolos de argila. Boa parte da muralha foi construída usando apenas junco, que é um tipo de planta, cascalho e barro, utilizando formas e camadas de terra compactada. Foram construídas em várias seções e durante várias dinastias, onde cada qual executou a sua maneira. Com o desenvolvimento tecnológico e econômico da China, as técnicas executivas foram evoluindo, com uma mescla de técnicas rudimentares, até chegar às rochas esculpidas e tijolos cerâmicos nos trechos mais conhecidos da muralha. Os 8.850 quilômetros da Grande Muralha, por muito pouco, não corta a China de ponta a ponta, que é um dos maiores territórios do planeta. Durante o ápice da sua construção, a Grande Muralha teve mais de um milhão de trabalhadores, arquitetos, engenheiros e artesões, que trabalhavam desde a escolha do traçado ideal da muralha até a fabricação e transporte dos materiais até o local da execução. Porém, essa grande estrutura teve um alto custo humano, conhecida como o maior cemitério do mundo. Estima-se que mais de um milhão de pessoas morreram durante a sua construção. Alguns chegam a dizer que uma vida foi perdida a cada metro da muralha. A mão de obra utilizada na construção era, na sua grande maioria, escrava ou formada por famílias que trocavam o trabalho pela isenção de impostos ao Império. A muralha tem, em média, 8 metros de altura e 6 metros de largura. Essas dimensões foram colocadas como um padrão para que, ao mesmo tempo que servia de barreira física para as constantes tentativas de invasão ao Império Chinês, também pudesse servir como uma estrada militar, por onde um grande número de soldados podiam transitar durante as batalhas. A muralha era composta por torres de vigia que tinham um sistema próprio de comunicação, que podiam avisar todo o Império Chinês sobre um ataque em qualquer trecho da muralha em questão de minutos. Utilizando piras que eram acesas em casos de ataques, cada torre de vigia, ao visualizar uma pira acesa, imediatamente se acendia e, assim, sucessivamente para ambos os extremos da muralha. Dessa forma, todos os condados eram avisados e, assim, se preparavam para uma possível invasão. O sistema também utilizava sinais de fumaça e tiros que poderia, inclusive, informar a intensidade do ataque. Por exemplo, um sinal de fumaça seguido de um tiro era para informar a chegada de 100 inimigos. Dois sinais de fumaça e dois tiros era para informar a chegada de 500 inimigos e assim por diante. Durante a construção de um dos fortes da muralha, o imperador da dinastia Ming exigiu que os arquitetos calculassem a quantidade exata de tijolos, pois ele não aceitaria desperdícios. O arquiteto-chefe solicitou, então, exatamente 999 mil tijolos para execução. Porém, ao final da obra, restou um tijolo. O que seria uma precisão gigantesca para os padrões de hoje, poderia ser pago com a sua vida naquela época. Mas o arquiteto disse que esse bloco era o mais importante e que havia sido contabilizado desde o início. Disse que deveria ser colocado logo acima do portal de entrada daquele forte, para que pudesse abençoar todas as forças militares e os viajantes que passariam por ali. Esse talvez tenha sido o maior migué já dado na história. Para facilitar a construção da muralha, foram construídas diversas fábricas de tijolos que podiam fabricar até 300 mil tijolos por mês cada, tornando-se a primeira fabricação em escala industrial da história. A fabricação dos tijolos em pontos próximos à execução da muralha agilizava o processo, além de reduzir significativamente os custos. Conhecido como o grande dragão de pedra, a muralha da China criou uma cultura para o seu povo, que diz que toda casa deve ser rodeada de muros, para assegurar a sua independência e segurança. No ano de 2012, novos levantamentos sobre a extensão total da muralha, alega que a muralha tem, na verdade, mais de 21 mil quilômetros. Porém, ainda há discussões sobre esse levantamento, o que não pode ser considerado como oficial. A grande muralha, por mais imponente que seja, perdeu a sua função estratégica em 1664 com a expansão do território chinês, sendo abandonada na mesma época. No ano de 2007, a muralha da China entrou para a lista das sete maravilhas do mundo moderno, reavivando o interesse por essa belíssima estrutura. Atravessando toda a China, vivenciada por oito dinastias, a muralha demorou quase dois mil anos para ser construída, o que dá a essa estrutura a marca de maior período de obras de todos os tempos. Essa foi a história da Grande Muralha da China. Se você gostou, deixe o like. Se você quer saber mais história de grandes estruturas, deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.